E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta Extra, onde jogaremos dessa vez Pokémon Shinobi. Fiz questão de cortar rápido essa parte inicial, né? Porque essa música aí tá um pouco suspeita, não sei se tem gritos autorais ou não. E vamos lá! Como o nome já sugere, né? E obviamente a tela inicial também, é um jogo de Pokémon, um fangame, cuja temática é Naruto. Vamos escolher aqui o menino ou a menina. Eu acho que eu jogo no continente lá, naruteiro, na vila de Konur, não sei. Quase não soube Naruto, não. Vamos lá pegar a Naruto aqui. Maravilha, vamos chamá-la de Nuba. Ai, meu Deus, toda vez eu tenho que clicar aqui. Eu tô com o microfone em cima do bagulho. Vamos lá! Perfeito! Assim, a própria... Vamos começar as aventuras de Nuba. Tem personagem de Naruto aqui, evidentemente, incluindo o próprio, perceba só. Já apareceu! E tem Pokémons também. Eu acho que eu vou enfrentar as pessoas com Pokémons, só que os meus personagens e os personagens que vão me enfrentar serão os de Naruto. Não é uma batalha entre personagens, eu acho. O jogo foi criado, deixa eu ver aqui, eu tô olhando pelo Degel, ou alguma coisa assim, Degel. Eu encontrei lá no Poké Harbor. Vamos lá, então. Vou pular toda essa parte. Deixa eu ver que talvez seja importante. Mas, sendo o Naruto, que eu já não entendo muito bem em espanhol, provavelmente não entenderia nada mesmo. Beleza, então acho que não preciso me preocupar em ler esse texto. O Naruto ali é comunicativo, você mexe bastante, né? Perceba só. Expansivo, né? Com essa mãozinha dele ali pro lado e pro outro. A neta do terceiro, Hokage? Mirai! Vai lá, Mirai! E quem é que vai enfrentar? A melhor aluna de sua promoção, Shiroi. Perfeito. Vamos lá. Começa o combate. Começa aí. Vamos jogar os Pokémons. Jogaram mesmo. Perceba só. Maravilha, maravilha. Será que tem alguma técnica na roteira que os Pokémons podem utilizar? Eu sei que algumas técnicas... Olha, gostei dessa animação aqui, hein? Simples, mas eficaz. E temos a tela inicial do jogo novamente. E vamos lá. Dia seguinte! Estou aqui no meu quarto, interessante. De frente eu fui um pouco esquisito, né? No penteado não fica tão bom de frente. Mas de lado fica maravilhoso, hein? Interessante essa lógica, né? Geralmente as pessoas se importam mais com a parte da frente do que com as outras. Minha personagem nem tanto. Gostei da minha casa, na verdade nem tanto. Pensei, meu quarto é enorme. Mas na verdade aqui já é a cozinha, aqui já é a sala. É tudo um conjugadão. Bem modelo, mas é bonito realmente o quarto. Bastante coisa nele. Estou até um pouco em dúvida se eu deveria interagir com algo. Estou aqui num chat aberto com papito. Olha, tem até um estilo aqui. Ou melhor, uma mala de viagem. Olha, dou uma pintada também. Perfeito. Mas por enquanto não fiz nenhuma pintura. Maravilha. Maravilha. Vamos embora, vamos embora. Eu acho que dá para cozinhar aqui. Comer o miojinho rápido. Uma salsichinha. Não. Vamos lá então ralar peito. Ou então sei lá. Eu já estou indo embora da casa? Não. Espera aí. Ah, eu tenho um mini apartamento dentro da minha casa. Então realmente é o quarto e tanto. Interessante. Será que isso aqui é alguma coisa de Naruto, do japonês? Na própria casa cada um tem a sua própria cozinha. Eu acho que não é assim que funciona o bagulho, hein? Fiquei surpreso com isso. Eu tenho de tudo no meu quarto, incluindo uma cozinha completa. Com geladeira. Uau. Beleza. Invejei isso. Invejei um pouco. Agora vou tentar sair de casa. De alguma maneira. É por aqui. Perfeito. Estamos na vila de Konoha mesmo. Esse bala só é igualzinho, né? É idêntico. Como se eu soubesse. Como é a original. Estou me esperando na academia. Vamos lá dar uma chegadinha na academia. Mas é bonitinho esse jogo, viu? Olha as bandeirolinhas, rapaz. Que simpatia. As casas coloridas. Estou encantado. Aqui a academia não me parece. Parece que eu entrei num local aleatório, numa casa de alguém. Ok. Exame Chunin. Maravilha. Tá. Nesse terror, oito medalhas. Eu não sabia disso. Olha só. Então, exame Chunin aqui. Eu tenho que fazer com meus pokémons nesse jogo. Tá. Beleza. Ah, eu tenho a minha casa e a casa de outra pessoa embaixo. Ah, agora faz todo sentido, né? Que o meu quarto tem uma cozinha completa. Tem mais lógica isso. Tem mais lógica. Parando pra pensar agora. Vamos lá. Algo de errado com essa criança. Ela parece ser algum tipo de alienígena. Ela tentando se disfarçar de criança e fazendo um trabalho ruim. Não parece? Nós chegamos na academia. Acabei de ver a placa aqui agora. Que era onde eu tinha de vir. Beleza. Quem é que deixou aberto? Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui é a pré-escola. E aí, criancinhas. Acho que eu tenho que ir aqui na minha sala de aula, hein? Tem o Heracroix dando aula. Meu Deus. Heracroix, qual a lição de hoje? Ah, tá vigiando a sala. Beleza. O professor foi embora, né? Deixou os alunos aqui. E para não colarem na prova, o Heracroix ameaça eles com uma chifrada. Eu pensei que tinha algo pra pegar aqui. Tá brilhando um tanto essas instantes. Algumas dicas aqui. É a mesma dica? Natureza do chakra distinta. Será que a gente tá falando de alguma habilidade diferenciada ou só uma outra forma de falar dos tipos? Bom, realmente demorou pra eu chegar até aqui, Kazu, meu garoto. Pois é. Temos aqui um pessoal com um visual bem interessante, diga-se de passagem, todos eles. Eu não sou um mestre, como eu falei pra vocês, muito longe disso, de entender de personagem de Naruto. Mas, por osmose, já vi muitos. E nenhum deles eram esses. Então, acho que são personagens exclusivos do jogo. Se forem mesmo, estão bem desenvolvidos. Todos os três. Olha as pokebolas, naruteiras. Meu Deus, o que é isso? É, não, não quero isso, não. Vou fazer mal até a minha saúde. Ah, esse aqui já é mais simpático. Aqui já gosto mais um pouco. Aqui tem um ser outro estilo. Acho que é fácil a escolha, né? Que surpresa, né? No Big Gamer. Vai escolher de fogo de novo, vai ser um palhaço. Mas a gente tem que convir comigo que nesses três aqui, ele se destaca, né? Beleza. Temos fakemons no jogo. Não tinha visto nenhuma informação sobre, mas está aí confirmado. Não quero colocar um nickname, não. Beleza. Vamos lá então falar com o professor de moletom. E aí, professor de moletom. Tem um pokémon extra para pegar? Como assim? Tem outros pokémons aqui? Não entendi. Está escolhendo aqui agora de novo. Será que é um segundo mesmo? Você escolhe? Ah, cada um tem uma seleção de três pokémons aleatórios. Nossa, ela tem um poder psíquico ali. Voluntarioso. Seja lá o que isso queira dizer. Perfeito, recebeu a Pokédex. Maravilha. Está certo. Maravilha, maravilha. Vamos entrar em combate. Vamos lá. Todos tinham pokémons normais, né? Exceto eu. Eu tinha pokémons diferenciados. Vamos lá. Enfrentar o Yankee. Já tem o Inder. Perfeito. Vamos queimá-lo então. Beleza. Animação legal. O jogo está indo rápido também a batalha. Sem muitos engasgos, gosto assim. Perfeito. E até onde eu sei não está completo. Mas não tenho absoluta certeza. É sempre um pouco confuso quando eles dizem beta 2, alguma coisa assim. Que é o caso desse aqui. Algumas vezes, mas são poucas. As betas até são zeráveis, mas eu acho que não é o caso em fangames, não. Não é muito comum. Vamos ver no cemitério do lado da academia. Ao leste da academia. É um leste? Era leste mesmo isso? Ok. Vai dar um presente. Chicomaru. Eu também quero ver, porque eu sei que ele é importante. Caraca, o cara deu uma corrida aqui. Será que vai ter aquela corridinha clássica? Com os baixos para trás? Queria fazer isso. Será que eu não posso fazer isso? Olha, meu Pokémon me segue. Que belezinha. Eu corro sim. Rapaz, aí sim. Aí sim. Eu corro naruteiramente num jogo de Pokémon. Aí é um sonho que se realiza. Maravilha demais. Já vi isso, mas me sinto realmente bem. Posso passar aqui os próximos 20 minutos de gameplay só fazendo isso. Correndo de um lado para o outro, com o meu Pokémon me seguindo. Com o de bracinho para trás. Melhor estilo. Naruteiro. Mas temos que fazer alguma outra coisa. Vamos lá. Eu falo leste. Leste seria para cá. Deixa eu tentar. E chegamos no cemitério. Se cemitério é cemitério mesmo. Acho que não, né? Outra coisa em espanhol. É um falso cognato. Vamos lá. Acho que não vamos encontrar lápides aqui. Nem memes de 2021. Vamos lá. Nenhum para nossa alegria. Quem lembra desse meme? Vamos lá. Uma embelezinha aqui na cara do Shinks. Vitória. Perfeito. Vamos lá. Rapaz, realmente isso aqui é bom demais. Olha isso. Eu nem sabia que eu tinha esse sonho, mas eu tenho. Eu tenho. Descobri agora que eu tenho esse sonho. De correr naruteramente em Pokémon. E realizei. Obrigado, jogo. Por realizar um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Vamos lá. Vou tentar entrar por aqui. Vamos até aqui mesmo, hein? Tá bom. Tá bom. Eu não sei o certo. Sabia que eu tinha que vir pra cá. Mas eu não sei se eu tô indo no lugar certo. Por enquanto, jogo realmente... Ah, aqui é um cemitério de fato. Aí sim, rapaz. Não era um falso cognato. Vamos lá. É uma palavra que significa em português mesmo. Chegamos. Vamos aqui fazer uma homenagem ao falecido. No Big Gamer de voz fina. E aí, galera? Tudo certo? Estou com vocês? Comigo tudo certo? Ai, que coisa mais maluca. Eu fiquei zombando de mim mesmo. Gravando vídeo no passado. É uma piada tão... Interna. Interna de mim comigo mesmo. Você vê que alguns que eu acompanhei talvez há mais tempo. Alguns, sei lá. 7, 8 anos. Talvez tenham visto a referência se identificada. Vamos lá, Mansão Hokage. Queremos transmitir algo antes. Algo que simboliza essa estátua? Um fogo. Ele sabe. É o símbolo da nossa aldeia. Ah, papai. Sempre um nerdão, né? Mas representa muito mais. É a vontade do fogo. Ela nem abre o olho. Quando a pessoa não abre o olho e ela tem o dom da visão ainda, né? Tem essa capacidade. É porque ela é uma pessoa muito inteligente. Todo mundo sabe disso. Ela nem precisa de tão bolada que ela é. Infelizmente, ela é uma personagem de Naruto, né? Feminina. O que significa que, geralmente, não vai muito longe. Mentira, tô brincando. Vamos lá. É triste, na verdade. Queria que a Sakura fosse bolada. Mas no primeiro, você não sabe muito de Naruto, você não disse? É, mas eu sei que a Sakura não foi grande coisa. Estão dando sermões. Mansão de Hokage em Konoha do Norte. Pode ser a primeira missão ali. Ah, tá certo. Peraí, onde mesmo? Deixa eu olhar a estatueta aqui. Maravilha. Será que dá pra identificar uma coisa na lápide ou não? Não. Tá tudo lápide genérica. Perfeito. Vamos lá. Vamos embora. Eu não entendi muito bem qual é a lógica da reunião do cemitério, mas tudo bem. Acho que só foi pra ensinar ali sobre a estatueta. Tudo tranquilo. Perfeito. Onde tem um Flatling, rapaz? Quero que eu converse contigo não, Flatling. Um Lidipop. Acho interessante pegar outro Pokémon só pra ver como ele vai me seguir, né? Vamos ver isso depois. Essa criança tá me incomodando muito. Todo mundo sabe que você é um reptiliano, criança. Vamos lá. Essa musiquinha aqui também de fundo. Que é uma música japonesa, mas ao mesmo tempo tem um tonzinho ali leve. De... Como diria aí? Uma bossa nova. Enfermeira Joy tá um pouco diferente aqui. Enfermeira Joy. Não vou negar não. Na verdade tá bem diferente. Não sei nem se é Enfermeira Joy aqui. Eu posso considerar. Enfermeira Joy de cabelo claro. É engraçado que ela ainda... Eu penso nela numa Enfermeira Joy, mas uma Enfermeira Joy de cabelo escuro... Já fica... Ah não, essa aqui é a Enfermeira Joy. Ah tá. Tudo bem. Agora sim. Agora estou satisfeito. Agora estou contente. Agora estou feliz. Enfermeira Joy. E você é a perfeição. Enfermeira Joy de ser humano. A primeira diária trabalha na recepção. Ela mudou de emprego. E aqui tem uma lojinha também muito simpática. Vamos comprar alguma coisa aqui? Vamos ver o que vende. Que lixo de loja é essa? Vamos lá comprar uma poção aqui. Beleza. Caraca, nem na quitanda aqui da esquina. Tem tão pouca coisa para vender, querida. Rapaz, é que eu posso comprar um cafezinho ali. Tem realmente um negócio aqui. Não é bem na esquina, porque... É bem pequeno. Dá para comprar muita coisa. Tem cigarro. Tem salgadinho. É uma marca muito escrota. Que fede para cacete, mas tem. Aqui tu tem quatro coisas, querida. Tem pão. Tem muita coisa. Vamos falar com a Enfermeira Joy. Eu gostei muito do... Não sei se eu gostei muito da roupa dela ou só porque eu gosto da Enfermeira Joy, né? Porque isso é um privilégio de pessoas bonitas. A gente não fala muito sobre privilégios de pessoas bonitas, mas é algo que existe. Se você pensar bem, por exemplo. Pessoas bonitas regularmente usam roupas completamente aleatórias. Muitas vezes muito feias. E você acha ainda assim bonitas, porque você acha a pessoa bonita. É o caso da Enfermeira Joy aqui. Quando você vê uma pessoa bonita lá no Instagram, aquela mulher atraente, você pensa, hum, está tão bonita essa roupa aqui dela. E ela está vestindo, sei lá, um saco de lixo. Às vezes está vestindo o terceiro uniforme do Juventude. Uma propaganda do Mercadinho Pague Menos na frente. E atrás do apostasbetconfianassuasorte.com Às vezes está usando... Sei lá. Tá, já chega, né? No Big Gamer de exemplo de roupa maluca. Talvez. Mas vocês entendem o ponto, né? Às vezes está fazendo até um cosplay de Naruto. Um cosplay do Madara. Quem é Madara, eu não sei. Mas está lá, o cosplay de 5 reais. Você acha bonito ainda assim. Porque a pessoa é bonita. Isso é muito escroto, né? Aí quando a outra pessoa qualquer veste, você vê que é uma droga completa. Por isso que modelos em geral, né? São sempre bonitos vestindo roupas. Que nem sempre são tão interessantes assim, né? É o privilégio das pessoas bonitas. Elas nos ludibriam constantemente. Realmente é um tipo de hipnose, eu diria, né? Isso aqui lembra muito bem o nosso outro Pokémon, né? Mas é claro que é o local de registro. Vamos lá. Olha, abriu o olho, hein? Eu gosto do visual dessa menina. Essa menina, ela tem uma serenidade que eu admiro. Fica bolada, né? Fica bolada. É meio clichê esse tipo de peracionagem, mas é funcional, é funcional. Eu gosto também do visual da Ju. Aí de novo, privilégio de pessoas bonitas, talvez, talvez um pouco. Mas gosto do cabelinho e tal. Tá? Há um jovem que está causando problemas com seu ratatá. Tá onde ele? Movimento latigo. Que movimento é esse? É o movimento do latino? Realmente é perigoso, não. É latigo mesmo. Os coleones de Corona Centro? Tá. É o centro. A gente procura lá. Acho que nos becos. Não sei. Coleones que eu conheço é outra coisa. Mentira, não é isso, não. Tá noitecendo aqui. Cadê o jovem do ratatá descontrolado? Alguém viu um palhaço com um ratatá atacando pessoas? Transmitindo leptospirose para cidadãos de bem? Vamos lá. É você? Que está incomodando os cidadãos. Cidadão de bem, engraçado. Hoje em dia, quando eu falo, parece que eu estou falando de gente escrota. Que geralmente eu uso o que as pessoas fazem de cidadão de bem. Ah, achei! Como é que eu faço por lá isso aqui? Encontrei uma poção. Será que é só uma portinha que eu afasto e pronto? Ih, como é que eu entro aqui? Não tem como entrar. Eita! Esse aqui é o horário do próprio jogo. Não é o horário do meu PC, não. Interessante, interessante. Como é que eu faço para chegar nesse cidadão? Que é esse cara aqui, rapaz. Será que eu viro para o outro lado? Acho que é, né? Pô, mas não sei nem como eu vou encher esse cubico aqui. Como é que eu vou achar o outro cubico? Vamos ver. Caracalidade maior do que eu imaginei que era. Não tinha visto essa parte aqui. Deixa eu entrar na lojinha de sushi primeiro. Porque eu estou com um pouquinho de fome, hein? Dona Selma, cadê o sushi? Não como sushi, não. Beleza. Realmente não tem muito espaço para comer. Vamos embora, então. Não foi hoje, não foi hoje. Vamos comer o nosso sushizinho. Vamos lá, então. Vamos dar um jeito a essa criança. E aí, criança descontrolada. Pivetinho maloqueiro. Ok. Tá. Vamos lá, então, enfrentar ele, né? Que surpresa. Teremos de enfrentá-lo para ensinar uma lição. Quem diria que isso ia acontecer, né? Vamos lá. Mais um embeirazinho. Perfeito. Perfeito. Chegou a nossa companheira. O que ela veio fazer aqui? Ele já resolveu o problema, querido. Não precisa matar ele, não. Ela está... Ela identifica todo mundo. O seu chakra... Ela apresenta segurança. Ok. Ela se acha um pouco demais, mas tudo bem. Faz parte, né? Do Pedra Sonar. E vamos lá. Agora está tranquilinho, garoto? Hum... Tem melhores genes, né? Interessante. Será que é só boca para fora? Provavelmente, né? Chamada da Cecília. Olá, Cecília. Eu cumpri, sim. Recompensa com esse aparato ativado de Pokémon que eu tenho aqui para receber... Hum... Receber a XP Share. E pelo que ela descreveu, parece ser o Moderno. Pelo Parque Sanju. Posso, sim. Eu não sei onde é que pega o Parque Sanju, não. Podia me dar essa informação legal? Tá certo. Falou que é o sul de Condor. Hum... É quando que pode vir ao mapa da aldeia se faz um zoom no mapa. Eu tenho o mapa já, então, né? Tá bom. Obrigado, querida. Opa! Apareceu até aqui na inteira o facezinho. O HUD. Vamos lá. Primeiro vamos para o sul, vai. Deixa eu só dar uma exploradinha aqui. A cidade é bem legal de dar uma explorada, hein? Essa conorra é muito viva, doida. Olha isso, rapaz. Tem todo um mercadão aqui. Será que veio de um pastelzinho com caldo de cana? Aquele... Sanduichinho de... Mortadela. Vamos ver que a mortadela tem mais mortadela do que pão. Aquele clássico. Não? Eu gostei aqui. Tem umas frutas, tem uns legumes. Vamos embora. Perfeito. O que é que tem aqui dentro? Tem um ramen. Mas não é de qualidade. Só tem um idoso comendo. As pessoas até abandonaram no meio. Vocês sabem que a coisa não é boa. Quando só tem uma pessoa comendo. E tem dois pratos e ninguém perto deles. Cheios ambos, né? Perceba só. Tem dois pratos prontos, servidos. E não tem ninguém. Tava tão ruim. E a pessoa abandonou no meio. Tá. Melhor comida da aldeia? Eu acho que não. O que ele me vende se eu quiser comprar alguma coisa? Ele me vende ramen. Esta era 100%. Ah, isso é bom, hein? Quer dizer, 100%. 100 pontos? Vamos comprar um desses. Já que não sou eu que vou comer mesmo, né? Vai ser um pokémon. Não é que tu gosta, né? Não é que esse seja o segredo. Eles fazem um ramen pro pokémon. Agora. Entendi tudo. Tudo faz sentido agora. Por que é tão lixo? Por que as pessoas abandonam o ramen aqui na mesa? O Miojito. Por que? Ele é feito pra pokémon. Eu comprei. Ele cura meu pokémon. Não foi? Não foi essa a ideia? Só que eles servem para as pessoas também. Só que é claro que as pessoas vão achar um lixo. Porque ninguém gosta de ração, né? Não é uma loja. Vamos entrar por aqui. Agora tudo faz sentido. Vamos ver o que vende na loja de frutinhas. Frutas. Que surpresa, né? No bebele. Parabéns. Na loja de frutas, vendem frutas. Vamos lá. É por isso que na loja de calçados não tinha pão. Quando eu fui hoje. Vamos lá. O que é que temos aqui? Do Clã e a Maca. Olha, tem uma instrumentista aqui. Não consegui interagir. Bom, deixa eu só entrar aqui rapidinho. Não precisa entrar na permissão do Clã para conseguir entrar aqui. Tá. Vamos lá. Vamos explorar aqui. Acho que aqui para baixo. Vamos lá. Cheguei no local? Cheguei no sul de Conorra. Mas acho que era mais para o sul ainda. O que é isso? O local que aparece eu quero explorar, né? Mas realmente tem muita coisa aqui, é maluco. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Aparece de novo? O nomezinho? Oficina Estalum Flaming? Um sanduíche chamado Sérgio. Enfim, não entendi nada. Tá certo. Eu não entendi bem o que isso aqui faz. E o cara comeu o Sérgio. No bom sentido. Depende do ponto de vista. Talvez o outro sentido seja bom, no ponto de vista de outras pessoas. Eu estou sentindo que eu estou fazendo um turismo nesse jogo. Eu não estou jogando o jogo. Mas eu acho que é legal fazer, porque realmente o jogo é bem bonito. Bem detalhado. Olha. Posso entrar num desses? Olha só o quartinho de hotel, rapaz. Simpático, hein? Cadê aquela televisão? Oxa. Não tem nem uma televisãozinha aqui, nem um frigobar. O frigobar está aqui. Para cobrar aquele preço abusivo por coisas básicas. Aqui já tem alguém. Aqui já tem alguém. Mas meus padres disseram que isto não é um hotel. Como é que é a história? Ah, boa. Boa, executivo. Entendi agora. O espanhol, às vezes, dificulta um pouco. Está dizendo ali... Que o hotel é como se ele se sentisse em casa, mas os pais dele, quando ele estava em casa, diziam que a casa não era um hotel. Aí que tipo de palhaçada é essa? Olha. Esse é o tipo de piadinha legal, comentário interessante, que deixa você com vontade de interagir. É, não muita, mas um pouco de vontade de interagir com os personagens e conhecer melhor os detalhes do jogo. Acho que agora eu estou chegando onde a missão tem que ser feita, né? Hum, ou não, né? Temos outra enfermeira joy. Essa aqui é clássica, hein? Essa é a enfermeira joy mais clássica do mundo. Tem vários tipos de enfermeira joy nesse jogo. Tem uma enfermeira joy recepcionista, tem uma enfermeira joy de cabelo preto, tem uma enfermeira joy clássica. De novo com a roupinha, né? Diferenciada desse jogo. Mas ainda assim é uma enfermeira joy. E aqui é um ambiente de transição. Bom, vamos aproveitar que já exploramos bastante coisa, já estamos chegando perto da marca de meia hora. Que é o que a gente traz aqui normalmente, né? Entre 25 minutos e meia hora para nossas experimentações. E eu curti bastante. Não fiz muita coisa, como vocês podem notar, né? Fiquei caminhando, ou melhor, correndo estilo Naruto, para frente e para trás. E conhecendo um pouco a cidade, mas é um jogo bem bonito. Isso chama muita atenção mesmo. Então tá aí um jogo que eu quero jogar no futuro. Talvez eu tenha que entender um pouco melhor a história. Prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo. Dar aquela esforçadinha no espanhol, né? No bortunhol, para ver se conseguimos aprender melhor. E certamente, não tenho como afirmar isso com convicção, mas é muito provável. É um jogo que ainda tem um elemento de ser muito legal para as pessoas que conhecem do Naruto. E considerando que ele é o anime mais popular dos últimos tempos. Só porque não é tão recente mais, né? Mas temos populares depois, evidentemente. Mas é o Dragon Ball dessa geração, né? Que todo mundo conhece. É boa parte das pessoas que conhecem de anime conhecem. Então deve ter esse apelo para muita gente. Como, por exemplo, você que deve estar assistindo esse vídeo agora, possivelmente. Então ainda tem isso. Muito legal esse jogo, curti bastante. Espero que tenham curtido também o gameplay. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui! Mas antes, vou continuar realizando um pouquinho mais o meu sonho que eu falei. Que não sabia que tinha, mas na verdade, realmente eu tenho. E percebi agora que eu tenho duas cores de roupa, né? O personagem... Ah, é verdade. O personagem tem dois. Cada lado da roupinha dele, dela, né? Tem uma cor diferente. E respeito. Esse aqui é mais claro. Esse é mais escuro. Maravilha. Eu fiz isso o vídeo todo. Corri para um lado e para o outro. Mas ninguém pode me julgar, né? É muito legal.